Salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início aqui a mais um vídeo nosso. Hoje eu quero iniciar uma nova série com vocês. Eu sinto que, além do processo penal, é importante que a gente conheça a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês sabem que o Brasil está submetido à jurisprudência da Corte Interamericana. Para aqueles que prestam concurso, direitos humanos é algo que é sempre cobrado nas provas. Então eu quero trabalhar com vocês, justamente, os julgados da Corte, discuti-los de uma maneira crítica, trabalhando dos mais recentes para os mais antigos. Acredito que aqueles que estudem para concurso público tenham conhecimento dos casos mais antigos. Só que os casos vão se sucedendo e aí as pessoas acabam tendo dificuldade de conhecer esses novos casos. Para começar, eu quero te pedir que você dê o joinha, compartilhe. É importante a gente divulgar o conhecimento. A gente faz isso aqui para vocês de maneira gratuita. E a ideia é que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Eu tenho aqui no meu computador o julgado que eu vou tratar hoje. E não é um julgado de processo penal. O julgado que eu quero tratar com vocês é o caso Córdoba versus Paraguai. Seguramente, esse é um dos temas que tem se repetido nos tribunais, quando se trata de matéria não penal, dada a globalização. Do que se trata aqui? Eu estou discutindo sequestro internacional de crianças. Eu estou discutindo a convenção de Aya. O que aconteceu? O senhor Javier Córdoba, um argentino, ele se casou com uma mulher e teve um filho com ela. Eles moravam lá em Buenos Aires e essa mulher fugiu com o filho de Buenos Aires para o Paraguai. E houve muita dificuldade para que o senhor Javier tivesse acesso ao seu filho, tivesse contato com seu filho ou mesmo tivesse julgado a questão. Então, a primeira coisa que é importante a gente analisar é que aqui, esse julgado da corte se baseou basicamente na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele discutiu basicamente o direito à vida familiar. E ele estabeleceu algo que é muito claro, mas que às vezes a gente perde de vista. Ele disse o seguinte, que principalmente na primeira infância, é importante, é importante que seja garantido o convívio, tanto do pai com a criança, quanto da mãe com a criança. Então, devem ser assegurados mecanismos céleres para analisar essas questões. Eu digo a vocês que quando eu era juiz da vara de família, eu tinha muita dificuldade em relação a esses casos e por quê? Porque esses casos de família, eles exigem um olhar duplo. Ao mesmo tempo que deve ser céleres, justamente por causa dessas questões que foram colocadas aqui pela corte e que eu coloquei para vocês, ao mesmo tempo que deve ser céleres, não pode ser assodado. Professor, mas qual a diferença entre céleres e assodado? O céleres é o rápido, é o rápido, sem que haja o atropelo das formas, sem que haja o atropelo dos direitos. O assodado é aquilo que é feita de maneira intempestiva, sem cautela. Então, o juiz tem que dosar a necessária velocidade para que o feito não se eternize e, ao mesmo tempo, ele tem que tomar cuidado para que não sejam atropeladas, não sejam violados os direitos dos envolvidos. Então, essa questão é uma questão que se coloca muito importante. E foi o que a corte disse. A corte disse justamente isso, que é preciso que sejam garantidos esses direitos. E, por isso, a corte condenou o Paraguai a pagar uma indenização para o senhor Javier. Além disso, condenou também o Paraguai a que ele crie mecanismos na sua legislação interna para fazer essa análise de maneira ágil, de maneira expedita. E o Brasil? Como é que o Brasil se coloca nisso? O Brasil é signatário tanto da Convenção Americana quanto da Convenção de Haia sobre Sequestro Internacional de Crianças. Essa convenção, vale mencionar aqui algumas coisas sobre ela, ela não determina o local da guarda. Ela determina quem é o foro competente para discutir a guarda. E cuidado, vale um alerta aqui para vocês. Sempre que a gente fala em sequestro internacional de crianças, a gente pensa naquela figura clássica, que foi o caso aqui da pessoa sair escondida do país e ir para um outro país. Mas não apenas. Também quando a pessoa sai com seu filho, com o consentimento do cônjuge, e não retorna, isso também é sequestro internacional de crianças. Então, vale a pena ter em mente esse duplo conceito. O sequestro internacional consiste na retirada da criança ou adolescente do lar habitual do casal ou na saída do lar habitual com o consentimento do cônjuge sem que haja o retorno conforme programado. Então, esse duplo conceito é importante. Temas de família são temas muito difíceis. São temas muito difíceis. Eu diria que existem algumas varas que eu não gostaria de trabalhar novamente. E a vara de família é uma delas. E por que isso? Do tempo que eu trabalhei na vara de família, eu vi o pior e o melhor do ser humano. Mas o melhor foi raro. Porque o melhor não precisa terminar na vara de família. O que normalmente a gente vê na vara de família, nos processos contenciosos, é o pior do ser humano, né? É o pior. Então, aquilo me gastava, me sugava uma energia muito grande. E eu queria saber, e você? Você gosta de família? Já trabalhou com família? Pensa em trabalhar com família? Comenta aqui que eu vou adorar ouvir sua opinião. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.